É o tanto levo a flechada do teu olhar O peito até parece o sabe o que A fã voada tira o alvo Não tem mais tudo de me enfiar É o tanto levo a flechada do teu olhar É o peito até parece o sabe o que A fã voada tira o alvo Não tem mais tudo de me enfiar É o tanto levo a flechada do teu olhar O peito até parece o sabe o que É o tanto levo a flechada do teu olhar É o tanto levo a flechada do teu olhar O peito até parece o sabe o que A fã voada tira o alvo Não tem mais tudo de me enfiar A fã voada tira o alvo Amém.